Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbs, antes de mais nada, deixa, aperta o like, não custa nada de graça, aperta o sininho, e você que está assistindo o vídeo aí, procurando no YouTube, aperta aqui, no sininho, na descrição, tá, e vamos acompanhar aqui, ó, bom, estamos aqui, chegando no Rádio Baby Frame, estamos aqui com o Nairos, a gente vai fazer aqui no Aço, tá, lembrando, o Aço tem inimigos nível 100, tá, então vai estar aqui, ó, aqui vai estar uma defesa móvel com nível 113 e 115, e também, gente, ó, saúde, escudo e armadura, 250% a mais, beleza? O que eu vou fazer com o Nairos? Não é tão indicado pra defesa móvel, mas eu acho que dá pra se virar com ele, tá, porque a ideia é a seguinte, tem uma larvinha aqui que ele puxa os inimigos, tá bom, aqui, ó, mostrar pra vocês, ó, tá, eu vou, eu posso fazer com ou sem o flow, tá, eu vou mostrar pra vocês, eu fiz duas versões aqui, ó, tendo aqui, ó, alcance e duração e fiz um pra defesa, tá vendo, ó, aqui, até eu coloquei aqui, ó, hum, eu tirei aqui, na verdade, eu tava fazendo com o flow, mas dá pra fazer sem flow, mas, 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 ó, tá vendo aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó, ah, eu tenho aqui, ó, steel charge pra aumentar meu dano da minha habilidade, tá, até eu poderia colocar outra coisa aqui, tá, gente, mas como eu vou usar muita melee lá pra, pra ter que matar os inimigos, tá, então eu poderia aumentar o dano aqui, ó, aí que eu fiz aqui, ó, o alcance máximo de 80%, tá vendo, então eu pus alcance aqui, alcance aqui e alcance aqui também, tá, deixa eu pôr aqui, ó, pra ter alcance aqui, ó, beleza? Aí que eu fiz, porque, porque eu vou intensificar aqui pra dar um pouquinho de força, a habilidade, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar aqui, ó, a gente vai jogar a 3, tá, faz bem atenção, eu vou jogar a 3 perto dos inimigos, aí eu vou tá pisando, ó, presta atenção, ó, conjura um casulo infestado que entra em erupção com os tentáculos, agarrando-se a inimigos próximos e puxando para perto, inimigos abatidos, é, inimigos abatidos, ó, enquanto aprisionados, tem uma chance de gerar um cúmulo de mutação, tá, ó, raio 33 metros, que é bacana pra poder fazer defesa móvel, pra puxar os inimigos, e duração 12 segundos, é o que tem pra hoje, tá? E aqui, ó, tá vendo, o que eu tenho que fazer? Automático, eu tenho que jogar o 2, aí eu vou jogar o 1, pra estacar, quando eu vou estacando, eu acho que o limite, a gente vai ver, eu vou acompanhar aqui, ó, tá, ó, 2, 3, 4, vai estacando, ó, rompe o chão com o crescimento de fungos, poderosos que rouba a energia de cada inimigo atingido, a cada 5 inimigos atingidos, a infestação sofre mutação, fazendo com que sua força destrutiva seja multiplicada. E também, gente, isso vai estar me gerando mana, energia, né, tá bom? Aí o terceiro, a terceira opção aqui, ó, tá vendo, eu vou vincular um inimigo pra poder ficar com, com mais resistência a dano, ó, vincule-se a um alvo com conexão parasitária. Quando conjurado em um aliado, tanto o hospedeiro quanto o Naidos, tem a força de habilidade aumentada, então, bem legal. Inimigos interligados recebem alguns dos danos atingidos ao Naidos, tá vendo, ó, então eu repasso o meu dano por inimigo. E o 4, né, que é a ult dele, ó, veem somente os atacam os inimigos próximos, se alimentando até que eles sejam atingidos e com virulence, e explodam com infestação. Os veem se benefícios da mutação, cada inimigo atingido soma uma pilha de mutação, beleza? Show! O que a gente fez aqui, ó, adaptei a gente pra poder ficar vivo lá, até poder colocar um pouco de vitality aqui, gente, mas como a defesa move, eu vou arriscar um pouquinho aqui. Eu só tenho um pouco de receio, um pouco de receio com relação a ficar sem mana lá, que vai faltar um pouco de mana lá. Eu vou tirar um pouco aqui, ó, esse daqui, porque quando você, vocês vão ver que eu gero energia, tá? Só que eu não quero faltar energia na Nara Gata, eu vou deixar aqui, ó, mas você pode jogar sem isso aqui, tá? Sem o flow, tá? É só uma questão mesmo de ter bastante mana lá. Show! Aí eu joguei um pouco de força aqui, ó, joguei um alcance, ó, stress com algo richer, aí eu puse uma continuação com isso aqui, ó, porque minha larvinha aqui vai segurar os bichos, ó, 10 segundos. Cada 10 segundos eu consigo gerar 1. Se eu jogar aqui, ó, deixa eu ver quantos segundos que eu perco aqui, ó, são mais 3 segundos praticamente, né? Eu vou manter isso aqui, tá? Over Extender, pra deixar mais alcance, menos força, tá? Até eu poderia aqui tirar isso aqui, esse Intensify, que na verdade eu não tenho ainda, ó, como eu tenho dois espaços aqui, eu não sei o que eu poderia colocar aqui. Vou deixar aqui o Intensify, pra ver se, ó, lançar o outro que ele tem energia. Hum, interessante, mas não adianta. Alcance, né? Vou deixar aqui, ó, beleza. Ah, tá aqui, ó. Ó, ó, que legal, gente, ó, que interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr isso aqui, eu vou tirar esse Intensify, só pra vocês terem ideia, ó. Vou jogar aqui um pouquinho, tá? Pra quê? Aqui, eu vou, pra eu não ter problema com mana no início, olha só que legal, ó. Eu vou vir aqui, eu vou com a Preparation, tá? Ó, o que vai acontecer? O Preparation, assim que eu entrar lá, eu vou ter uma mana já total, pum, tá? Pra não ter, ficar carregando, carregando, carregando. Só pra até eu brincar um pouquinho, beleza? Esse mod aqui, você vai encontrar aqui, ó. Pra vocês entenderem, ó. Depois, no finalzinho, eu volto aqui pra repassar pra vocês a build. Aqui, ó. Você vai vir aqui nessa maquininha aqui, ó. Do sindicato, tá? Você vai visitar esse sindicato aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Vai ter em Visite Habitator of X. E vamos lá mostrar pra vocês, né? Vê se o pessoal pergunta. Não, o único que encontra é esse mod. Eu queria tanto esse mod. Vamos rapidinho lá. Aí de lá, eu já volto rapidinho pra cá, pra mostrar pra vocês. Porque tem, além disso aqui, gente. Você só vai conseguir comprar fazendo arbitragem. É onde você vai trocar esses habitos por pontos, tá? Ó. Aqui tá o NPC. Tá? Tem o pessoal aqui já, ó. Queira esse NPC aqui. E vai ter aqui, ó. Também você comprar, ó. Deixa eu só parar de falar ali, ó. Ó. Prepare-te, tá vendo? Você compra aqui, ó. Tá? E também você pode comprar no Cuva. Tá vendo? Cuva. Tem, realmente, tem RIV também. Pessoal, interesse, tá? Beleza? Aí você vai comprar aqui, ó. Tá? Você vai ter aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho RIV também, ó. Eu tenho RIV também, ó. Eu tenho RIV também. RIV também, ó. Tá? E ele tá custando o Preparation. Deixa eu ver aqui, ó. O Preparation tá custando RIV também, ó. Pode até comprar mais um. Tá? Vou sair daqui. E vamos lá pra... Pra nossa defesa móvel. Bom, eu tô com Flow. Já entro máximo. Eu vou apertar o 2. Da larvinha e puxar. Deixa o like aqui, ó. Tá? Vamos lá. Enquanto isso, vamos lá chamar o nosso... Deixa o like no vídeo que eu vou gostar. Aí, galerinha. Vamos bater a meta aí de 100 likes no vídeo, aqui na live, né? Taca o dedo no like aí pra ajudar o canal. Valeu! E eu gosto muito. Toca aí, né? Toma. Não sei se tá alguma coisa. Mas deixa assim mesmo. Bom, vamos lá. Ó, quando eu entrar aqui, gente, eu já tô com minha energia no máximo, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Oxe, tô dando dano? Não estou dando dano do nada. Vou vir aqui, ó. Vou jogar o 2 aqui, ó. Ó, joguei o 2, ó. Tá? Os inimigos vão ficar presos ali e eu vou destacando, ó. Quer ver, ó? Tá? Ó, tá vendo? Tá vendo, ó. 1, 2, tá vendo? Eu não lembro o limite disso aqui. Não sei se é 20. Vamos lá, sacana, velho. Vou destacando, ó. Jogo de novo aqui. O 2, larvinha, tá? Só pra poder jogar tudo ali, ó. Já tá bom o destaque já. Tá com o 3x. Ah, eu não peguei? Eu deixei pra trás o negócio aqui. Vou rapidinho voltar lá. Ele fez a móvel. Acabei de ir não pegando aqui, ó. Bom, vamos lá. Beleza? O que a gente vai fazer lá? Eu vou jogar... O 2 aqui vai segurar os bichos lá, tá, gente? Ó. Deixa o 2 aqui, ó. Não vou nem pra matar, tá? Eu vou jogar o 2 e vou linkar o 3 no inimigo, tá? 1h aqui quanto vai dar? 22. Só pra saber aqui, eu não lembro qual que é o limite. Será 30, 24? Ó, jogo 2 de novo aqui. Deixa eu jogar mano no chão aqui, ó. Só pra gente testar, ó. 30? Caramba, até onde? 33, 34. Sei lá. Bom. Vambora aqui. Eu não sei o limite disso aqui. Depois eu vou testar com uma missão de sobrevivência. Aí é outra build, tá? Pra sobrevivência aqui. O que mais pra gente fazer essa missão aqui, ó. Vamos lá. Ó, eu tô invisível por causa do meu cachorro, tá, gente? Ah, eu não sei o cachorro pra vocês, né? Ó. Vou pôr aqui. Vou jogar o 2 no chão. Vou jogar um pouquinho de mana aqui. Vou jogar o 3 no inimigo. E vou fazer aqui, ó. Jogar o 4 também. Tá? Ó. Pega lá, filho. Vamos. Agora sim, ó. Foi. Tá vendo, ó. Ah, não. Por que eu tô gravando? Vem tudo, assim. Vem stalker. Vem sindicato. Ó, tá vendo, gente? Eu tô aqui, ó. Jogando 2 pra travar eles aqui, ó. 2 de novo, ó. Tá vendo? Ó lá. A ideia é que eu não dou dano ali, ó. E você tá linkado. Eu apertei o 3, tá vendo? Ó lá. Eles são presos ali, ó. Nossa, 75 o negócio ali, ó. Ó. Acabou? Jogo 2 de novo no chão, tá? Travei eles lá, tá? Ó. Não tem... Ó, beleza? E tô pisando aqui, ó. Eu tô invisível por causa do meu cachorro. Eu não tô usando arma. Depois vocês vão ver daqui a pouquinho, ó. Ó lá. De novo. Joguei 2 ali. Quando acabar, vou matar eles, tá? Na porrada. Uh, eles são... Eles são aqui. Tem um bicho aqui metendo bala no meu bicho. Negócio aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Opa, jogo 2 de novo aqui. 2, 2, 2. Quase que o meu negócio aqui acaba. Agora vou fazer o quê? Agora vou vir e saco de calo, deixa eu ver. Beleza? Lembra sempre de vincular em 1, tá? Pra você não tomar dano aí, ó. Peguei aqui, agora vou embora. Vamos lá pro próximo. Tô com a mana cheia aqui. Tá? É bem assim. O Nairos, dá pra você fazer muita coisa com ele, tá, gente? É um personagem que eu jogo pouco, então talvez essa mídia não tá perfeita, mas... Mas a minha ideia era só fazer o quê? Só fazer aqui a defesa móvel, né? Ih, agora aqui é chato, hein? Porque os inimigos vêm de... Será que vai conseguir pegar aqui, ó? Vou jogar aqui. Os inimigos vêm de dois lados, né? Vou jogar o 4 aqui. Vim pular... Ai! Vim pular aqui no 1. 1 quase que eu tomo. Vim pular aqui no 1. Vim pular aqui no 1. Vim pular aqui no 1. Opa! Posso esquecer de ficar se puxando aqui eles, ó. Tá? Ó lá. Tá longe, hein? Ah, segurou, né? Aparentemente, ó lá. Um segundo... Jogo aqui. Jogo dois de novo aqui, ó. Tá? E vou pisando aqui, ó. Tá no máximo já. Olha só que você tá pecando, bicho. A ideia é que meu negócio não tome dano, né? Mas ele tá dando pouco dano, ó. Acabou ali de novo. Jogo dois de novo. Pronto, ó. Tá logo lá, ó. E ele tá puxando, ó. Tá dando certo, gente, ó. Eu tô tomando dano de alguma coisa. Uia! Pera aí. Meu cachorro... Vou jogar de novo aqui. O 3. Ai, meu cachorrinho, pera aí. Vou pra aqui, ó. Como é isso? Calma aí, ó. Deu pra salvar ele. Agora eu vou matar esses peixes aqui. Deixa eu jogar o 2 aqui pra matar eles. Vai ser mais fácil. Por que eu tô ficando invisível dele? Eu tô com um cachorro aqui. Não cobrou. Que ele me deixa invisível se eu não atacar com armas. Entendeu? Como ele tá usando aqui magia. A magia do... Do próprio... Naidus. Cadê? Pra cá, ó. Então a gente não tá usando magia. É, usando... Opa, desculpa. Arma, né? Ok, vamos lá de novo, ó. Espero que ele consiga, né? Vamo lá. Aí eu vou acompanhar aqui, ó. Deixa eu só... Deixa eu ver o que acontece aqui. Para, filho. Ó, fica invisível. Ah, não. É pra lá. Cadê, 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 cadê? Vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou jogar aqui. Vou ter que jogar essa larvinha aqui, ó. Deixa ele acabar aqui, ó. Jogar o 4 aqui. Deixar o 3 aqui vinculado no bicho. Cadê eles? Vou jogar aqui o 2. Pra puxar ele, ó. E puxa tudo, né? E apertando o 1 aqui, ó. Pra poder destacar. Se eu morrer, o Naidus, ele tem uma... Ai, peste. Vai morrer. Opa. Pera aí. Ai, eu tirei o vínculo do bichinho lá. Pera aí. Vamos lá. É que tá em um lugar muito ruim aqui, né? Pronto, de novo aqui. Vamos lá, puxando. Se ficar o flow da cera aqui, não dá nem pra ver direito, né? Olha lá. Só tem pra esperto aqui, se fosse tempo aqui, ó. Acabou? Jogo o 2 de novo no chão, tá? E dá um pisão, ó. Acho que tá tudo... Ó, não tem nenhum inimigo aqui. Bom, agora ficou mais tranquilo, ó. Tá, olha lá. Aperto o 1 aqui, ó. Jogo o 4 aqui pra ultar. Ó. Vou jogar aqui o 2. Acabou? Joguei o 2 de novo ali, ó. Beleza? E agora eu vou matar, ó. Vamos limpar isso aqui. Ele é bem forte, gente, tá? Dá pra fazer muita alteração da build, tá? Dá pra fazer muita coisa. Eu montei mais pra poder fazer defesa móvel, ó. Jogo o 2 aqui de novo. Tá? Ó, ele é muito resistente, ó. Vamos lá, tá? Agora tem outras builds pra eu trazer dele. Ah, vou trazer. Ó, você sabe que eu tô invisível aqui, ó? Por causa do meu próprio cachorro. Cadê? Ele tá no canto aqui, ó. Tá vendo? Ó, o feinho. Vamos lá mostrar pra vocês, ó. Vou pra extração aqui e vou mostrar o feinho aqui. E por que que eu tô ficando invisível? Isso é muito útil, gente. Você não tem ideia com esse cachorro é útil. Ele não dá nada pro cubro, assim, né? Mas esse cubro aqui, ó. Dá pra fazer muita coisa. Pena que ele não deixa a gente imune aos lasers. Deixa eu ter uma travadinha ali. Ó, quer ver? Aí vocês vão entender por que que eu fico... Deixa eu só extrair aqui, ó. Joga aqui, ó. Já fechou, puxou. Não, isso é muito legal, né? Vamos lá. Bom, uma extração aqui, tá? A gente completou aqui uma defesa móvel com o Ninos. Gostou repassar aqui o finalzinho aqui a build. Pra você entender por que que o cachorro... Sim, porque eu não usei magia, né? Usei só praticamente a minha Zal. Eu mostro um pouquinho da Zal. Mostro também um pouquinho da Celta. Que eu não usei aqui, é no Cucuva. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse cubro aqui. Ele é muito útil. Vocês perceberam que... Eu deixei ficar invisível ali, né? É só pegar aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Lembra, gente? Estamos fazendo umas lives em simultâneo com... Tanto na Twitch quanto no YouTube. Então, tentando, né? Mas vai dar certo. Ó. Bom. Vocês entenderam aqui a função do Naidos, né? Né? Então, só repassando aqui, ó. O que eu fiz lá durante a defesa móvel? Chugava dois, tá? Os inimigos iam ser atraídos e eu ficava pisando um. Tá? Porque isso aqui também me dá imunidade. Quando eu morrer, ele tira os stacks aqui de mim, tá? Ó lá, ó. A cada cinco inimigos atingidos, infestação, sobe mutação. Tem só o possível passivo aqui dele. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Habilidades. Ó, quer ver? Ó, passivo, ó. Se Naidos for morto com pelo menos 15 acúmulos de mutação, que é aquela primeira lá, ó. É, ó. Esses 15 acúmulos consumidos para prevenir sua morte, ó. São consumidos para prevenir sua morte. Esse efeito também concede a você 5 segundos de invulnerabilidade. Existirá a saúde do Naidos em até 50%. Beleza? Faltou esse detalhe pra mostrar pra vocês. Porque esses são os acúmulos, tá vendo? Aqui, ó lá. Tá? Beleza? Então, o que eu fiz? Jogo dois e vou pisando com um. Pum, pum, pum. E fica com um. Eu acho que é 100 ali, né? O três a gente vinculei o inimigo lá pra poder... Meu dano ser refletido pro pessoal. E o quatro pra gente jogar o nosso... O toque, tá? Em que eu dei o quê? Joguei aqui, ó. Tá vendo, ó. Um alcance máximo pra gente poder estar sempre usando dois e puxando os inimigos de longe. Show? Por que que eu fui invisível? Aí que vem. Aqui, ó. Nosso cachorro aqui, ó. Vamos equipar ele, ó. Tá? Ele é um Cubro Urras. Tá? Porque ele tem um modzinho do Urras aqui, ó. Que vai deixar você invisível. Que é esse aqui, ó. Stalk. Ó lá. O Cubro camufla a si mesmo e a seu mestre. Para caçar sua presa enquanto eles estão dentro de 24 metros. Vocês perceberam, né? Tá? Então, é assim. E se ficando próximo dele. Às vezes você não fica invisível. Mas a gente usa isso aqui, tá? Aí eu coloquei outros modzinho aqui, ó. Pra linkar. Elas de saúde. Tá vendo? Pra curar o mascote e tal. Aí você dá uma pausa no vídeo aqui. Pra você entender um pouco melhor. Tá bom? E demais. Deixa eu mostrar também um pouquinho minha Zal, né? Vocês viram matando lá. Vou mostrar aqui a Zal, ó. Ó. Tem a Celtra também. Depois eu dou uma pausa aqui na vida da Celtra. Sempre o pessoal pede, né? Não. Mostra a Celtra. Tá aqui a Celtra. Beleza. Tá aqui a Nucla. Beleza. Tá na nossa Nucla Curva. Com radiação corrosiva. É muito boa essa arma. Muito boa. Vale a pena. Quem tá começando a jogar aí. Usa ela. E aqui nossa Zalzinha. Que é a Zal velha de guerra que eu usei desde o comecinho do Baby Frame. Rapaz. Essa Zal tem história, viu? Ó. Conexão Baguette 2 Ruang. Punho Crostra. Crostra. E golpeador do Kran. E vou mostrar aqui a buildzinha dela. Tá? Essa buildzinha, gente. Eu usei muito. E uso muito com a Sarin nos santuários. Ó. Tem outras buildz aqui. Tem corrosivo. Também, tá? Quem quiser brincar aí com corrosivo. E viral. E mais vida pra dar retorno de vida, né? Tem um modzinho aqui, ó. Mas já até acabo mudando essa buildzinha aqui, viu? Mas usa corrosivo que tá mais forte. Tá? E você pode usar só 5 strikes. Pode ser dos primers, tá, gente? Quem não tiver aqui, ó. Pra quem tá começando a jogar aí. Precisa de uma buildzinha. Você usa isso aqui, ó. Você pode usar, ó. No lugar do meu ríver. Eu uso isso aqui. Tá? E o Risher. O Pressure Point. O 5 strikes. Você põe tudo normalzinho, tá? Pode pôr isso aqui e tal. Não esqueça, tá, gente? Então, obrigado a quem assistiu até aqui. Vou rodar aqui o finalzinho. Nosso agradecimento pro pessoal que sempre tá apoiando o canal, tá, gente? Então, obrigado aí. Lembrando. Segunda, quarta e sexta. A gente tem live aí. Se inscreve no canal. E não esquece de deixar o like no vídeo. Falou, gente? Porque o Baby Teno fica feliz. Falou, pessoal? Um abraço pra todo mundo aí. E valeu! É isso aí, galerinha. Espero que vocês já gostam da live, gente. Também aproveitar aqui, gente. Vamos deixar aqui um abraço pro pessoal que tá com aí no canal. Falco, DG. Paulo Gomes. André Costa. E carinha. Vicky João Bravo. Gabriel Viva Freitas. Mauro Viana. Fabio Romero. E valeu, Romerão. Belkite, Luiz Antônio Palma, DSN. Valeu, carinha. E também o Lucas lá de Osasco. Valeu, Luqueta. Bom, gente. Comentando aí, a gente tem live segunda, quarta e sexta. E aí, deixa o dedo do like aí. Não custa nada, gente. É de graça. E eu gosto muito. E deixa eu feliz, né? Quem sabe? Se eu ficar bravo... Ai, ai, eu não sou uma pessoa muito dócil. Principalmente à noite. E deixa a luz ligada, tá? E você que tá deslike, eu dou um conselho. É melhor você repensar. Se não, eu vou passar. Pra te ver no dia. Deixa o dedo do like. Bora jogar. Valeu, Dan. Tchau, tchau, tchau.